Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver há de ficar, porque a receita que eu peguei hoje, querida, se você tiver o pé rachado, rebentado, grosso, um pé que se você sapatear na calçada sai faísca, um pé que quando você anda no meio da sua casa, a turma pensa que você tá com tamanco, um pé que se você der uma picuda em alguém, é a mesma coisa levar uma paulada. Diz que o pé vai ficar fofinho, fubá! Mesma coisa que se fosse um milagre, isso que a mulher falou. Na hora eu falei, eita, glória, glória! Eita, glória, 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 glória! A glória! Porque em descritivo, fubá, ela diz que você vai passar o produto a hora que você tirar seu pé tá transformado em outro. Se não cair o pé, né, fica só o toco. Ai, credo! Antes de eu passar pra você essa receita que vai transformar um carcanhar de pedreiro no carcanhar da xuxa, você precisa se inscrever. Se inscreva, fubá do céu, eu não tô dando essa receita à toa, não. Eu tô com o interesse que você se inscreva. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse vídeo e o YouTube mandar pra mais gente do carcanhar seco por aí. Aperta o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. E vamos fazer a receita agora, fubá! Bom, primeiro de tudo, se eu pegar aqui o que vocês vão precisar, é de um comprimido de sebalena. Sebalena, não? Gente, quem sabe o que é sebalena? Tá no grupo de risco, né, querida? Sebalena, a Cleópeda que eu usava na época dela, quando ela dava uns pulos lá pra trás da pirâmide do Egito sem Salomão saber. Ai, credeus, pai! É... Aspirina, fubá! Pode ser da mais barato, se bem que não é barato isso aqui não. Mas R$9,00, uma coisa desse... Eu tô fazendo a receita pra um pé, porque nós vamos comparar um pé com o outro, fubá! Eu vim aqui, não foi à toa, é pra poder estar mostrando os pés pra você. Como que eu faço, Jesus? Olha lá meus pés, fubá do céu! Então eu vou fazendo esse pé, pra depois nós vamos comparar esse pé com o outro. Ai, senhor, tem um zóio de peixe aqui, vocês acreditam? Eu tô com o pé todo bichado. É zóio de peixe, é um unheiro que tá aqui, que não há o que arranque esse unheiro meu. Nesse outro pé, fubá, eu tenho uma frieira que já faz 20 anos que ela mora aqui. Ela já é dona do meu pé por uso capião. É praticamente uma fia minha, uma protoeja que eu adotei. Vamos pegar aqui a aspirina, que vocês hoje, vocês estão muito faladeira demais. Olha o tanto de vídeo que já foi e até agora nós não comecemos. Então, fubá, vou colocar no potinho aqui, ó. Eu ia falar assim, balena de novo. Aspirina. E vamos moer, fubá. Eu tô usando outro potinho por cima pra moer. Deixa eu apertar aqui. Eu vi a moia fazendo com o potinho, achei mais fácil. Olha lá, ó. Já tá moendo. Precisa virar um pozinho bem fininho, fubá. Que o segredo tá no moer. Então moa bem, fubá. A carque e vai virando assim, ó. Que vai virar um pozinho, ó. Porque diz que essa... Como que é o nome disso aí? Aspirina? Diz que ela tem um ácido potentíssimo, fubá. Que vai fazer a pele do seu cacanhar desfalecer tudo. Diz que vai virar um pêssego. Tomara que não seja um pêssego bichado, né? Ó, passa o dedo assim. Você vê que tem carocinho ainda. Você junta e moa mais. Precisa ficar bem fininho, a mulher disse. Agora eu queria saber onde que a mulher andou aprendendo a espremer comprimido desse jeito, né? Alguma coisa ela tava aprontando. Vá saber se ela não põe comprimido na bebida do marido pra sair de noite. Que tem mulher que é jaguara. Cara, tem marido jaguara. Mas tem mulher que é jaguaríssima também. Olha, eu já conheci cada um. As que eu vou falar bem a verdade. Pronto, fubá, ó. Tá bem fininho o meu. Ninguém diz. Agora você aparte aqui. Daqui a pouco nós mexe com ele. No outro potinho nós vamos colocar meio saquinho de gelatina sem sabor. Lembrando que eu tô fazendo pra um pé só. Aí na sua casa você duplica a receita. Então, vamos pegar aqui, ó. Essa que já tava aberta. Gente, essa gelatina tá desde o ano passado. Deixa eu ver se não tá vencida. Nossa, mas apagou até a marca do vencimento. Essa aqui é uma gelatina da época que a Kátia Fonseca fez a primeira receita de sobremesa de gelatina lá no Notch a Notch. O cabelo dela era enrolado naquela época ainda. Deixa eu colocar aqui, ó. Então vem aqui, tá, né? E vamos adicionar aqui, fubá, nessa gelatina. Nossa, hoje eu tô esquecido, gente do céu. Vocês só não esqueçam de dar o like nesse vídeo, viu? Vocês não façam a egípcia pra mim, não. Duas coisas bem cheias pro fubá. Ai, meu Deus, caiu tudo no meu tapete. Nunca mais eu vou fazer receita aqui pra vocês. Uma coie... Ai, não acredito. Meu tapete vai ficar fedendo o gorfo de criança. Sabe aquele queijinho que sai? Vai... Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui outro pouco de leite. É duas coie que eu falei, né? Vocês ouçam, vocês estão numa conversação que... Olha, vocês estão... Impossível. Porque isso aqui é um leite de vacas finíssimas, de patas macias, que quando caminha nas ruas de Dubai, ninguém escuta, turma, pensa que é gato. Tá caminhando duas coie que... É uma vaca que dá leite sentada na cadeira da manicure. Enquanto ela vai mexendo no WhatsApp, uma pessoa vai rapando a perna dela, a outra vai rapando a pata e a outra vai tirando leite. Deixa bem, fubá. E agora, né, vamos deixar esse daqui 10 segundinhos lá no micro-onda, que é pra poder derreter. Então vamos levar lá, fubá. Eu já venho, espera aí. Pronto, ó. Precisei deixar 20 segundos lá, fubá. Que é pra dar uma amolecida bem amolecida. E dar uma mexida aqui pra terminar de misturar tudo. Que diz que o leite tem um ácido nele, que eu não sei como que chama o nome agora, mas diz que ajuda a comer a carne morta do seu pé. Se você deveria o pé podre, vai ficar no osso, né, querido? Então já tô avisando desde já. Agora, nós vamos pegar esse pozinho que nós moemos naquela hora e vamos misturar aqui também. Melhor colocar aqui no maior, né? Ó, e misture bem, fubá, o pozinho com a gelatina. Sempre mexendo sem dó, sem piedade. Que hoje com o seu casco vai ficar arrumado. Hoje o seu marido vai pegar no seu pé, vai achar que tá relando o pé da amante. Ele vai dar até um pulo na cama. Ó, fubá, depois que misturou bem, nós vamos colocar nesse preparo aqui 25 ml de suco de limão. Suco de limão não, pelo amor de Deus. De vinagre de álcool. Se você já tava trepada no pé do limão pra colher, desça. Vinagre de álcool ou vinagre de maçã, diz que é melhor, fubá. Mas não tem vinagre de maçã aqui em casa, ó, 25 ml só. Gente, pior que eu tô fazendo pra um pé, né? Qual que é o meio do 25? 12, né? Deixa eu devolver a metade aqui. Pronto, dividi. Acho que tá certo. Gente do céu. Vamos pôr aqui tudo junto, fubá. E mexer bem, porque diz que o vinagre, junto com esse remédio aqui do... Como que fala? Junto com a aspirina. Diz que forma um ácido fortíssimo, que tudo quanto é parte de couro grosso que você tiver do seu pé, diz que vai sair tudo, fubá. Você vai ficar com o pé de artista. Misture bem, fubá. Nossa, que cheiro de queijo, meu Deus. Não basta o pé da gente, que não é uma das partes mais cheirosas do corpo. Daí junta esse negócio aqui com cheiro de queijo fortíssimo. Você vai dormir a hora que você pensa que não. Tem 17 ratos grudados no vão do seu pé, assim, ó. No vão do seu dedo. Pronto, fubá, ó. Tá feio, tá misturinho aqui. Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu pezinho. Vai pegar um pincel desses de maquiagem, do mais delicado que você tiver. Vai chuchar aqui no negócio e vai passar no seu pé, fubá. Principalmente nas partes mais afetadas. Se você tiver o pé grosso inteirinho, você já faça um balde do produto e enfia pela dentro. Não mentira. É só ir passando, fubá. Só uma dica. Se você não tiver um pincel, assim, bonito, infiníssimo, você pode tá pegando aquela escovinha de barbear do seu marido. Por minha conta e risco. Pode pegar, fubá. Passe bem. Agora junta esse negócio aqui com a frieira que eu tenho no vão do meu dedo. Fica o produto cheirando aquele salgadinho que a criança abre no ônibus e pesteia o ônibus inteiro. Tá morninho ainda, fubá. Tá até gostoso de passar. Eu não tô acreditando. Dê muita atenção pro seu carcanhar, fubá, porque eu tenho certeza que é a parte que tá pior no seu corpo. Ai, tá dando dor na minha escadeira. Deve ficar se esticando pra mostrar o PFCs. Na sua casa, você pode tá mandando o seu marido passar pro C. Ou o C passando no pé do seu marido. Fica que nem macaco. Um passando as coisas no outro. Pronto, fubá. Terminou de passar, ó. Ele forma o tipo de uma película no pé. Agora, a mulher falou que é você deixar 40 minutos ele aqui porque é pra ele ir comendo o couro grosso do seu pé. Ai, tomara que não coma meu pé inteiro. Eu tô com medo, fubá. Eu vou morrer. Bom, vamos ficar aqui. Então, 40 minutos. Você vai ficar também 40 minutos que nem uma madame, assim, com o pé pra cima, ó. Fala pro seu marido ir trazendo suco pro C, café, alguma coisa. Do bom e do melhor. Você não pode tá se mexendo porque você tá cuidando do seu pé. Então, vamos ficar aqui 40 minutos com o pé pra cima. Que nem paiaço que prontou bananeira. Mas já veio, fubá. Espera aí. Ai, fubá. Já faz uma hora que eu tô com o pé pra cima aqui. Correndo o risco de uma assombração puxar. Mas não secou igual da mulher. Da mulher ficou sequinho e agora ela foi tirando a pele. O meu tá só gosmento. Deixa eu tentar tirar a pele aqui. Até sai uma pelinha. Mas não sai igual da mulher. Deixa eu puxar. Ah, pergunte se sai. Da mulher ela foi puxando o fubá. O grosso foi vindo tudo na unha dela. O meu tá parecendo um tatu de nariz. Olha lá. Ai, fubá do céu. Tô com a leve impressão que a mulher mentiu de novo. Não sai o corinho igual dela. Então, um chicrete. Por Deus do céu. Dentro do nariz, não tem isso aqui? Ai, fubá. A mulher mentiu. Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar o pé lá e já volto pra ela ver. Porque pelo menos vai que funcionou. Espera aí. Ai, fubá. Não adiantou nada. Um chachezinho de gelatina enfiado no cu. Meu pé tá igualzinho, fubá. Olha lá. Se abusar, até o outro pé que tá com a vereva tá mais fofo que esse. Ai, meu Deus. Gente, por Deus do céu. A mulher foi tirando meu cor, se fosse uma colinha. E o pé dela ficou pé de princesa. Será que ela teve coragem de colocar cola tenaz no pé pra mentir pra nós? Olha que essa raça da internet, eu vou falar bem verdade, viu? Olha. Meu pé tá mais grosso pra parte do jeito que começou. O carcanhar, ó. Tá a mesma coisa de bater na cara daquele índio lá do pica-pau. Aquele índio de madeira. Ai, fubá do céu. A mulher mentiu pra nós. Eu tenho quase certeza. Gente, mas não há de ser nada. Eu vou caçar uma receita de afinar o pé pra vocês com coisa caseira. E nós há de achar. Não é por causa disso. Mas aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá. Como quem não quer nada. Tenha dó de mim que eu tô com pé em carne e fifa. Traga mais gente pro canal, fubá, que eu vou ficar louco de feliz. Aqui do lado tem dois vídeos e assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Seu pé pode tá uma lajota. Mas o importante é nós tá aqui junto, tá bom? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.